Prepare-se para uma das melhores festas da região. De seis a nove de julho, vigésima quinta fez café. Expofeira do Café, indústria, comércio e pecuária de Ribeirão Claro, Paraná. Muitas atrações esperam por você. Na quinta-feira, dia seis de julho, show com Israel e Rodolfo. Na sexta-feira, dia sete, shows, com Felipe Araújo. Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida, tudo bem. E logo em seguida, os agrobóis. Olha elas descendo no curral, o som bem alto e eu já tô no grau. No sábado, dia oito, show com Cleito e Romário. E aí eu chorei, chorei tão bonito e eu nem saí. E aí eu chorei, com a cozinha escante eu nem desafinei. E na sequência, a balada com Didier e André Oli. No domingo, dia nove, show com Mato Grosso e Matias. Rodeio profissional em touros em arena totalmente coberta. Locução Claudinei Matias. Encontros técnicos. Praça de alimentação. Exposição de animais. Leilão de gato. E no domingo, uma grande cavalgada. Tudo com entrada franca. Vigésima quinta Fescafé de seis a nove de julho. No centro de eventos de Ribeirão Claro, Paraná. Realização. Associação Rural. Apoio. Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro.